Fala galerinha do xadrez, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui hoje com mais um vídeo da nossa série dos 14 heróis do xadrez brasileiro, os nossos 14 Grandes Mestres. E hoje a gente vai falar sobre o Evandro Amorim Barbosa. O Evandro Barbosa nasceu em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, no ano de 1992. Vamos abrir o nosso mapinha aqui dos Grandes Mestres, a distribuição dos nossos Grandes Mestres por estados. E a gente tem então o nosso primeiro Grandemestre do estado de Minas Gerais. Olha aí, gente, o primeiro mineiro Grandemestre do Brasil, do xadrez brasileiro. Vamos ver como é que vai ficando a nossa distribuição dos Grandes Mestres por estado até o final da série. Bom, o Evandro Barbosa conheceu o jogo de xadrez através do xadrez escolar, aos 11 anos de idade. E ele logo mostrou seu talento aí nos torneios e não parou mais de colecionar títulos, desde que começou. Ele é Grandemestre desde 2016 e atualmente ele está com um rating de 2.520, o rating feed dele. O Evandro Barbosa já jogou diversos torneios internacionais, ele já disputou campeonatos aí na Argentina, na Áustria, Uruguai, Colômbia, Espanha, Equador, Turquia, França, Suíça, Índia, Inglaterra, Polônia, Grécia, Itália, enfim. Ele é um jogador internacional bastante ativo. No Brasil ele já visitou boa parte aí dos estados brasileiros jogando torneios com expressivo sucesso em muitos deles. E vamos falar então dos principais títulos aí do Evandro Barbosa. Vice-campeão brasileiro absoluto no Campeonato Brasileiro de 2015 no Rio de Janeiro. Campeão do Aberto de Mar del Plata na Argentina em 2015, em primeiro lugar. Campeão do Magistral Cidade de Natal, onde ele conseguiu a terceira norma de GM dele no Rio Grande do Norte em 2016. Vice-campeão do Open de Roquefort na França em 2014, em segundo lugar. Campeão do Aberto do Brasil de Brasília, Distrito Federal em 2014. Vice-campeão brasileiro absoluto no Rio Grande do Sul, Montenegro, em 2013. Vice-campeão Pan-Americano Sub-20 em São Paulo em 2012. E campeão Sul-Americano Sub-20. Enfim, e muitos outros títulos. Esses são de bastante expressão. Eu acho que um dos pontos fortes aí do Barbosa que dá pra falar é a boa preparação teórica dele, sem dúvida. Você vai ver muitas partidas dele com bastante teoria por trás. Mas ele também, além de toda essa teoria, tem a questão da criatividade, tem a questão do xadrez de verdade, né? E não só aquelas análises e variações de computador. Ele vai a fundo mesmo no jogo de xadrez, a luta pela iniciativa e um cálculo preciso. Ele tem um xadrez clássico, ele realmente dificilmente vai procurar complicar as posições, criar o caos ou fazer coisas exóticas. Ele vai realmente no clássico e ele é muito forte nisso. Vamos ver uma partida que eu separei do Barbosa. É uma partida bastante interessante. Ele tá de pretas. Quem tá de brancas é o Alexander Shimanov. O Alexander Shimanov é um jogador russo fortíssimo, tá? Ele tá entre os 30 melhores jogadores da Rússia. E essa partida foi jogada no ano de 2014, tá bom? Na Polônia. E vamos lá, gente. Vamos ver como é que essa partida começa. O Alexander Shimanov tá de brancas e joga cavalo em F3. Barbosa responde com C5. Abertura Zuckertort. C4, cavalo C6, D4, peão toma, cavalo toma e cavalo em F6. Então caiu numa siciliana parecida, né? Com alguma coisa do tipo siciliana Maroxibind. Parecido com alguma coisa com isso. G3, E5, cavalo B5, e aí já ameaçando aqui provavelmente um cavalo em D6. Bispo B4 cheque, bispo D2 cobrindo e A6. Então foi uma maneira inteligente de não permitir aqui o cheque do cavalo em D6, né? Agora o bispo tá segurando essa casa aqui e tá tudo certo. Cavalo volta pra C3 e agora D5. Então o Barbosa aí já brigando pelo centro. Parecido com uma siciliana essa partida. D5 é o lance libertador, né? Peão toma, cavalo toma e bispo em G2. Então atacando aqui esse cavalinho duplamente. Bispo E6 defendendo, desenvolvendo mais uma peça. Roque. E aqui as pretas poderiam rocar, mas o Barbosa vai pra um lance mais interessante. Ele quer manter o cavalo dele no jogo. E ele joga então cavalo B6. Um lance já bastante interessante. Cavalo em A4. Abrindo aqui um descoberto. Ao mesmo tempo propondo algumas trocas com a entrada de dama. Bispo toma D2. Bispo toma C6 cheque. Peão toma. Cavalo toma em B6. Dama toma em B6. E dama em toma em D2. Então no final dessas trocas o material tá igual. E as pretas ainda não rocaram. E é exatamente o que elas fazem agora. Roque. Cavalo em C3. Então ambos os jogadores desenvolveram todas as suas peças. Ambos os jogadores têm as torres conectadas. No entanto é o Evandro aqui, o Barbosa. Quem tem a iniciativa e a possibilidade de já dominar uma coluna aberta com torre de F em D8. Dama em C2. E C5. Ganhando mais espaço aí. Ganhando mais território. Torre de F em D1 brigando pela coluna aberta. E torre em D4. Essa foi uma das ideias de C5. Criar aí um posto pra torre em D4. E3 expulsando simplesmente. Mas agora torre em B4. Fazendo uma pressão aqui nesse peãozinho de B2. Temos torre em D2 defendendo. Torre em B8 adicionando mais uma pressão. Então olha que bacana essa bateria de peças aqui. Nessa coluna semi-aberta. Torre de A em D1. Preparando aí possíveis contra-ataques. Então de certa forma defendendo aqui o peão de B2. As pretas não podem capturar aqui agora. Porque simplesmente Dama tomaria. E aí depois se Dama toma a gente tem aqui a ameaça de checkmate. Depois de troca. E aí as brancas teriam ganho a partida. Então torre de A em D1. É uma maneira inteligente de defender aqui o peão de B2. Vamos continuar a partida. G6 então criando um respiro aí para o rei. Para acabar com essas possibilidades aí de checkmate lá embaixo. Torre em D6. Atacando a Dama. Dama B7. E cavalo em D5. Já criando uma complicação aí para a posição. Esse cavalo aí está ameaçando a torre. Está ameaçando possíveis entradas em F6 depois. Abriu um descoberto da Dama nesse peão. Então de cara já começa a complicar a posição. Bom, o Barbosa então vai com a torre na sétima. Torre toma em B2. Dama toma em C5. Um peão para cada um. E torre em B5. Então fazendo uma pressão na Dama. Indiretamente também fazendo uma pressão no cavalo. A gente tem o Bispo atacando o cavalo. A torre atacando o cavalo. A Dama atacando o cavalo. É uma posição um pouco melhor aí para as pretas. As pretas estão com a iniciativa. Dama C4. Mantendo a defesa no cavalo. E torre em B1. Então penetrando aí na oitava. Vai tentar complicar a posição. Depois de torre toma. Dama toma cheque. Rein em G2. E agora torre em B4. É um lance explorando aqui a cravada desse cavalo. Esse cavalo não pode capturar a torre. Porque então estaria caindo a Dama. E ao mesmo tempo está atacando a Dama. E fazendo ela se mexer daí. E agora então o jogador das brancas comete um erro. E ele joga o lance. Cavalo em F6. E a gente vai ver porque esse lance é um erro. Tá bem? Bom. O rei está em cheque. Tem que se mexer. Rein em G7. Cavalo então em I8. Cheque. E parece que as brancas estão com uma sequência muito forte de ataque. Mas a gente vai ver que não. Rein em F8 então. Ameaçando aqui então tomar o cavalo. E Dama C5. As brancas jogaram. E preparando aí uma armadilha. Aqui qual que é a ideia? Dá para tomar em E8? Até dá. Mas não é o melhor lance. Se por acaso aqui tomar em E8. A gente teria Dama em E5. E aí depois daria para jogar algo do tipo Dama em E4. Cheque. Forçando aí a troca das peças. E depois de Torre toma lá em A6. É uma posição melhor já para as pretas. Vencedora aí para as pretas. Mas não foi essa a continuação aí do Barbosa. Vamos voltar aqui na posição então. Depois de Dama em C5. E essa posição é muito interessante. E vale a pena tentar descobrir então o lance que o Barbosa jogou agora. Ele faz um lance. E vai para uma posição aí vencedora. Se você quiser dar pausa e encontrar esse lance. Vale a pena nessa posição. Como você... O que você jogaria? Como você faria para vencer aí um grande mestre de mais de 2.600 de rating. Numa posição como essa. Um dos melhores... Entre os 30 melhores jogadores da Rússia. Como você faria para vencer ele agora? O Barbosa, nosso brasileiro, consegue encontrar esse lance. E ele faz o melhor lance. Bispo em H3. Olha só que bacana, né? Propondo aí o sacrifício do Bispo. Qual que é o problema, né? O Rei não pode tomar aqui em H3. Porque senão Dama em F1 é um checkmate. Olha que bonito esse checkmate, né? Essa torre aqui está cobrindo aqui todas as possíveis escapatórias desse Rei. Os próprios peões estão afogando o Rei aqui. Esse Rei não tem para onde ir. É checkmate, né? Então, o Rei não pode tomar o Bispo. E o Rei também não pode ir para nenhuma dessas três casas aqui que a Dama está segurando. O único lance, se não quiser tomar esse checkmate agora, é Rei em F3. E é assim que a partida continua. O Russo vai para então Rei em F3. E a gente tem a continuação. Dama em H1. Olha só, colocando esse Rei aí em muitos problemas. Esse Rei não tem mais realmente nenhuma casa. Essa torre está cobrindo todas. Única casa é aqui em E2. E vamos lá, então. Rei E2. Dama em F1. E nessa posição, as Brancas ainda jogaram o lance Rei D2. Aqui não tem muita opção, né? Se o Rei vier para F3, simplesmente o Bispo G2 já é checkmate. Essas casas, mais uma vez, estão cobertas aqui pela torre. Esse Rei não tem para onde ir. Essa casa está coberta pela Dama. Então, o único lance aqui possível é Rei D2. Mas nessa posição, o Evandro encontra a continuação. Torre B2 check. E nessa posição, então, o Russo abandonou a partida. É um mate forçado aqui. Tem uma perseguição, né? Teria a continuação mais longa. Seria Rei em C3. Dama C1 check. Depois de Rei em D3, lance forçado. A gente teria, então, Bispo em F5 check. Peão sobe. Torre aqui em D2. Daria check. Rei em E3. Uma perseguição, né? Ao Rei aqui. Dama em E1. Tudo forçado, né? Tudo lance forçado. E aí, depois, Dama toma em E4. Seria checkmate. Muito bacana. A gente... É uma demonstração, realmente, de cálculo, né? De longo prazo aqui, feita pelo Barbosa. Pelo Barbosa, com esse lance Bispo em H3. Onde ele daria checkmate muitos lances depois, né? Então, é muito interessante essa partida. Esse é o lance que dá pra evidenciar da partida, né? O lance exclama. Mas a partida, realmente, ela acabou aqui com o Torre em B2. E o russo, então, Alexandre Shimanov. Um dos melhores, 30 melhores jogadores aí da Rússia. E um dos melhores jogadores do mundo aí. Com certeza, abandonou aqui pro nosso brasileiro Barbosa. Espero que vocês tenham gostado, aí, gente, dessa partida. Uma partida muito legal. Mostra todo o estilo preciso aí do Barbosa. Muita preparação aí, tanto teórica, quanto posicional, quanto tática. Um jogador clássico aí. E vale a pena. A gente vai ter mais partidas dele no futuro aqui no canal, tá bom? Muito obrigado, gente, mais uma vez aí pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, então, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau, tchau.